Então eu amo a Yasmin por dentro e por fora. Hoje é um dia que ela sonhou bastante, foi um sonho recente. Ela é uma menina que gosta muito de viajar e a festa não estava planejada. Ela somente veio faz um ano, mais ou menos, menos de um ano. E a gente está fazendo tudo isso com muito carinho. E eu quero que ela guarde essa recordação para o resto da vida. E a gente está fazendo tudo isso com muito carinho. Não, não precisa de alguém para me chamar. Do just fine here on my own. I'm losing touch with reality. Maybe I'm better off alone. Your ghost is following me all the way home. I cannot believe that I'll give up on you. Yeah, I'll give up on you. Your ghost is following me all the way home. I cannot believe that I'll give up on you. Yeah, 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 I'll give up on you. Maybe I'm better off alone. Maybe there's something missing in this world when I'm not next to you. Is happiness real if it's not true? Do just fine here on my own. Yeah, I'll give up on you. Yeah, I'll give up on you. Your ghost is following me, all the way home I cannot believe that I keep up on you Yeah, I keep up on you Yeah, I keep up on you